MULHETINHO MULHETINHO PITO Duas vezes por semana, ela faz freelancer aqui Cuida bem da minha casa, e não sabe o que sinto por ti Estou apaixonado, ela precisa saber, que os meus dias de folga, minha vida é sofrer Morro de saudade Esse tipo de romance só se vê em novela, mas o meu coração só chama por ela O que sinto no peito é amor de verdade Diarista, não sei como tudo aconteceu Diarista, eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista, não suporto mais viver assim Diarista, esquece da casa e vem cuidar de mim Estou apaixonado, ela precisa saber, que os meus dias de folga, minha vida é sofrer Morro de saudade Morro de saudade Esse tipo de romance só se vê em novela, mas o meu coração só chama por ela O que sinto no peito é amor de verdade Diarista, não sei como tudo aconteceu Diarista, eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista, não suporto mais viver assim Diarista, esquece da casa e vem cuidar de mim Diarista, eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista, eu me encantei pelo jeitinho seu Netinho, 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 Netinho Depois que perdi você Solidão mora comigo Aqui Só me restou a saudade Dos momentos que vivemos Como eu vou te esquecer, se não sai do pensamento Como aceitar o fim, sem seu amor não aguento Depois que perdi você, solidão morar comigo aqui Só me restou a saudade, dos momentos que vivemos felizes Como eu vou te esquecer, se não sai do pensamento Como aceitar o fim, sem seu amor não aguento Como eu vou te esquecer, se não sai do pensamento Como aceitar o fim, sem seu amor não aguento Sem seu amor não aguento Eu bebo não é porque eu gosto Eu bebo pra curar a dor Bebo de novo pra ver se esqueço De um alguém que me deixou Assim jogado, sem rumo Sem paradeiro, lugar pra ficar Andando de um lado pro outro Até pensei em mudar pra um bar Eu bebo sim Eu tô sofrendo por amor Eu não consigo controlar Depois que ela me deixou Eu bebo sim Enquanto ela não voltar A minha vida vai ser assim Da rua pra porta de um bar Eu bebo não é porque eu gosto Eu bebo pra curar a dor Bebo de novo pra ver se esqueço De um alguém que me deixou Assim jogado, sem rumo Sem paradeiro, lugar pra ficar Andando de um lado pro outro Até pensei em mudar pra um bar Eu bebo sim Eu tô sofrendo por amor Eu não consigo controlar Depois que ela me deixou Depois que ela me deixou Eu bebo sim Enquanto ela não voltar A minha vida vai ser assim Da rua pra porta de um bar Eu bebo sim Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo por amor Eu não consigo controlar Depois que ela me deixou Eu bebo sim Enquanto ela não voltar A minha vida vai ser assim Da rua pra porta de um bar Eu bebo sim Eu bebo sim Eu bebo sim Eu bebo sim Eu bebo sim